O Dao Mar é esse, dentro da canção, é moleque júriê Vai! É o exige, vários investimentos, ai como é bom Que é o top do momento, como chup, vida é bem O Dao Mar é esse, com 10 mil pra gastar Moleque júriê, melhor inscritos, vários investimentos Ai como é bom, que é o top do momento Rapaziada, acesse o youtube, lançamento novo e daquele jeito Bandida, olha aqui esse nome existia Pega mais ali, pega mais Pega aí, seguinte Quando vocês chegarem em casa, dá uma moral lá, fortalece nós Acessa lá no youtube, MC Danado, Daquele Jeito, clipe novo A música é assim, vou mandar pra vocês, certo? Joga o meu cu alto ai, rapazes, velho de velho Tamo junto com as coisas, satisfação Garocinho, hein? É só assim, ó Pode avisar, que as meninas era um jogo Pode pular, que o filho não dá um choro Pode avisar, que nós tá favorável Se é palata de elite, nós não tá sempre rodeado Pode pular, só não gosta de nada mais Pode provar, que os baratão demais Quem te achar, não vai achar jamais A menina só que só sabe, que os mais não é capaz Ó, lança no baile Só te arame, vestir Olha o style E conjunto de vinhos Sempre na moda Só quem é que vai Olha esperar, mano, e difícil de alquilar Nessa barrafa Pesada ao meu filho Na minha pedrada Pesada ao meu filho Pesada ao meu filho Pesada ao meu filho Pesada ao meu filho Canta o refrão aí, ó Refrão, hein? Daquele jeito Daquele jeito Fica ficha gata De louvar em nós a gente Daquele jeito Daquele jeito Sem ver pra gostar Nosso padrão é sempre nítido Daquele jeito Daquele jeito Fica suça a gata aqui no baile nós é VIP Daquele jeito Segura aí, mano Bandida Eu acho que eles aprenderam, hein? Para aí, meu mano Então canta o refrão aí, ó Vou ensinar pra vocês, hein? Daquele jeito Daquele jeito Fica suça a gata aqui no baile nós é VIP Daquele jeito Daquele jeito Sérgio pra gastar nosso padrão é sem limite Daquele jeito Vai ficar suça a gata aqui Valeu, rapaziada Tem CD do fã da capital ainda aqui, ó